Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um gau de Fernando Um lanche, assim, sem graça Mesmo que você estradeça e se gostar Mesmo que você estradeça e se amar E depois de seis meses, um olho pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você estradeça e se casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até te assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Pra lembrar do tempo que tinha vinte anos Pra lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Me esperando nem que já esteja belinha Vou mover da biúma sozinha Não vou me voltar Vou ligar, te chamar pra sair, namorar, não soar Nem que seja além dessa vida Eu vou estar O quê? Te esperando Você presente uma salva de balas pra vocês E eu, porque você não cai na minha cabeça